A CIDADE NO BRASIL Os engenheiros nunca ficam para jantar. E o diretor fica porquê? E a cantina é provisória até quando? O provisório cá no nosso país fica em geral definitivo. Eu tenho momentos de cansaço. Mas é um cansaço de pormenores. Mas é um cansaço, cansaço. O que é que o atormenta, rapaz? Porquê é que se recusa a seguir os caminhos dos outros? Porque nos caminhos já feitos um homem fica parado. Que é uma coisa que não interessa a ninguém. Um homem parado. Quem é que é mais inteligente? O macaco ou o homem? O macaco que não trabalha ou o homem que é obrigado a trabalhar? o algo ouira ouira Ah! 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 O que é que está acontecendo? Quem está aí? É o Leonor. O que está a fazer aí? Pode abrir. Veja se a porta se pode abrir desse lado. Mas quem é o senhor? Só queria abrir esta porta. Suponha. Que não sou eu. Que é também só uma voz que lhe está a falar. Uma voz que ela por aí perdida. Que tal? Que tal? Que tal? É. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenha medo A porta está bem fechada E eu não sou doido Nem fantasma Nem um homem tão perigoso Como devia ser Não olhamos para as palavras Mas para as pessoas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca pensou em ir para o Brasil Para o Brasil? Todos os portugueses pensam Pelo menos uma vez na vida Em ir para o Brasil Faz mal em não ir E você? Por que não vai? Já fui Mas não me dei bem com o Guilherme Quando digo Brasil Para si quer dizer Grandes horizontes novos Pode ser em qualquer parte Menos num pântano como este Deve sair daqui O mais depressa que possa Porque com certeza Para si E o pior não irá Prometa-me Que se vai outra vez embora E não volta Mas o que é isso? E o Noura Elas choraram Não E o Noura Entenda o que lhe disse Aqui não pode estar Pensado Nem é preciso dizer-lhe Porque volto Prometa-me Que se vai outra vez embora E não volta Prometa-me A CIDADE NO BRASIL